Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá querido internauta, estamos aqui, eu e minha esposa, Roseni, estamos aqui para continuarmos as nossas reflexões sobre o sacramento do matrimônio. E nada melhor do que fazermos isso em casal, os dois, uma só carne, fazemos isso em casal. E hoje, no programa dessa semana, nós vamos refletir sobre o consentimento matrimonial. E veja, a partir do número 1625 até o 1632, há toda uma parte do catecismo falando sobre o consentimento matrimonial. E algo interessante que diz aqui, sem esse consentimento, não existe casamento, não há casamento. E o que é esse consentimento? É exatamente aquele momento em que o marido, ou melhor, o noivo, vai dizer para a noiva, lá no altar, diante da igreja, diante da comunidade, diz, eu te recebo por minha esposa. Ela diz, eu te recebo por meu marido. Então, esse é o consentimento. E esse consentimento precisa ser dado com liberdade. Ele não pode sofrer constrangimento, ele não pode ser impedido por uma lei natural eclesiástica, senão o casamento pode correr em nulidade. Então, veja, o consentimento é algo muito importante. E aqui também o catecismo vai explicar, nessa parte, sobre a figura do sacerdote ou do diácono, que está ali assistindo o casamento. Exatamente, eles estão ali em nome da igreja, para dar a bênção da igreja, indicando que o sacramento do matrimônio, aquela celebração, celebração do casamento, é também uma realidade eclesial. Mas o que eu queria me deter com vocês, exatamente no final, lá no número 1632, porque vai falar da importância da preparação. E o catecismo diz o seguinte, para que o sim, ou seja, esse consentimento dos esposos, seja um ato livre e responsável, e para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e duráveis, a preparação para o casamento é de primeira importância. E aí o catecismo vai dizer sobre a importância do exemplo, do ensinamento dos pais, da família, como um caminho privilegiado para esta preparação. Mas acontecem situações também em que aquele casal de jovens, noiva, nova, que pretendem se casar, de repente a família deles é uma família totalmente desestruturada. E eles não têm o exemplo do pai, não têm o exemplo da mãe, não têm o exemplo de ninguém da família. O catecismo então explica que aí entra o papel dos pastores, o papel da comunidade cristã, como família de Deus, de transmitir também para este casal os valores humanos, os valores cristãos, tanto do matrimônio como da família. Ou seja, o casal de noivo, o casal de namorados, antes que caminha para receber o sacramento do matrimônio, este casal precisa ser bem preparado. E aí a importância da família, mas também a importância da comunidade, da paróquia, do padre, acompanhar este casal. Graças a Deus aqui na Canção Nova, nós temos um setor aqui dentro do chamado núcleo dos casais, que é chamado PSM, que significa preparação para o sacramento do matrimônio. Este setor dentro da nossa comunidade, é um setor que acompanha tanto os casais de namorados quanto os de noivos. Então, vejam, os casais de namorados e de noivos aqui dentro da comunidade não é algo assim que dê um estalar de dedos e fala ah, eu vou me casar, ah, me deu vontade de casar, eu vou me casar. Não é bem assim não. Eles são acompanhados, recebem informações específicas para isso, eles têm com quem se abrir. Porque a gente sabe que dentro do namoro, dentro do namorado, existem também os atritos, as dificuldades, as adaptações. Então, para tudo isso é preciso um bom acompanhamento, uma boa preparação. Graças a Deus, aqui na Canção Nova, os nossos casais, tanto de namorados quanto de noivos, recebem esta preparação. Nós mesmos, eu e minha esposa, quando nós namorávamos, isso lá em 1998, a gente também recebeu essa preparação. Não tinha um setor como esse do PSM, preparação para o sacramento do matrimônio. Mas a gente também, graças a Deus, fomos devidamente acompanhados por casais mais maduros, mais experientes. Então, graças a Deus, isso é muito importante, essa preparação para dar esse consentimento, que precisa ser livre, precisa ser responsável. O sim dos esposos, ele precisa ser bem preparado. Quando chegar ali no altar, é preciso que haja toda uma preparação para isso. Não é isso, meu amor? É isso. Então, nós fomos preparados, e o interessante disso é o seguinte, que na Canção Nova, nós somos preparados, somos acompanhados, temos casais mais velhos para tirar as dúvidas, para rezar por nós, para nos orientar naquilo. Ela é tão diferente de mim, isso já aconteceu com um casal mais antigo, de ver a diferença do outro. Esse acompanhamento, ele é real, e ele é muito importante. Mas isso não pode ferir o consentimento. Exatamente. Não pode ferir o consentimento. Então, é um acompanhamento. Mas a decisão, tanto aqui na Canção Nova, como em qualquer lugar, do noivo e da noiva se casar, é deles. Exatamente. E é livre. E daí eu queria trazer uma passagem que eu achei muito interessante, fazendo estudo e pesquisando, de Sara e Tobias. Porque Sara e Tobias tem uma palavra que os pregadores usam muito no livro de Sara, que é assim, que diz assim, de Tobias, não temas, ela foi destinada para ti desde sempre. Tem algumas versões que falam, é o céu que decide que ela seja tua. Então assim, nossa, então o céu já decidiu, eu não tenho o que decidir. Certo? Não, não está certo. No versículo 19, diz assim, tendo Tobias ouvido as palavras do anjo Rafael, ele enamorou-se dela apaixonadamente, e seu coração a ela se apegou. Tem um acompanhamento? Tem. No caso de Tobias, foi de São Rafael o acompanhamento. Foi do céu, né? Foi do céu. Mas veja, Tobias enamorou-se dela apaixonadamente, o seu coração se apegou a ela. No fim das contas, o sim foi de Tobias. No fim das contas, o sim é de Sara. Existe um acompanhamento e precisa existir nas paróquias, pastoral familiar. Eu fui abordada por uma pessoa esses dias de Bauru, e ela disse assim, o livro de vocês, ajuda a preparar para noivos? Eu falei, ajuda. Ela disse, porque eu sou da pastoral familiar. Então veja, existe acompanhamento e precisa existir nas paróquias, nas comunidades. Mas no fim das contas, o sim é do noivo e da nuiva. É o consentimento. Certo? O coração de Tobias enamorou-se por Sara apaixonadamente. Esse sim, no final das contas, é nosso. É nosso. Sim, isso mesmo. Então você percebe a importância, o catecismo deixa toda uma parte para exatamente esclarecer isso. A importância do consentimento, que parte do noivo, da noiva ali no altar, diante da igreja, diante da comunidade reunida, e é um sim livre, responsável. Se não for livre, e nem for responsável, casamento não existiu. Casamento não existe. Então a importância. E aqui fica uma dica, então, para você que está assistindo esse programa, que está namorando, está noivando, prepare-se. Procure um casal mais velho, casado há um bom tempo, que você vê que é referência. É, o pessoal diz até assim, né, meu amor? Às vezes as pessoas falam assim, é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E é porque, exatamente isso, ninguém se mete, que às vezes o casamento acaba, termina, porque não teve ajuda. Não procurou ajuda. Não procurou ajuda. Não, o problema, quem resolve sou eu. O meu problema, eu resolvo. Só que a pessoa nem resolve, nem procura ajuda, nem se deixa ajudar, então enfim. E entra no casamento que vai falhando. Então, deixe-se ajudar. Está tendo dificuldade no namoro? Está tendo dificuldade no noivado? Está inseguro? Está caminhando? Está ali na reta final para o casamento? Está ainda se sentindo meio inseguro? Procure ajuda. Mas, veja, é preciso procurar, isso é importante, né, irmão? Procurar ajuda com pessoas maduras, pessoas de fé, né? Coerentes. Coerentes. Procure com pessoas de Deus. É importante você procurar um casal cristão, um casal de Deus. Às vezes um sacerdote, um diretor espiritual. É importante isso, né? Não é, desculpa falar, não é qualquer pessoa não, assim, ah, vou buscar lá, ajuda, porque às vezes a pessoa, até na boa vontade, de vez ajudar, mas atrapalha que ajuda, né? Aí acaba dando um conselho que não é bom, que caminha exatamente para a ruína. Então, tenha essa sabedoria também de procurar uma pessoa sábia aí na sua paróquia, na sua comunidade, no seu grupo de oração, na sua pastoral, uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que vive com coerência e o casamento. Procure, deixe-se ajudar, tá bom? E ficou a dica do livro, né, meu amor? Você falou, né? Exatamente. O livro aqui, Reconciliação Cansa, Mas Santifica, Vencendo os Conflitos na Vida 2, fez um livro que tem ajudado muitos casais casados. A gente conta aqui as dificuldades do namoro e noivado e do início do casamento. Exato. E tem dicas para você também. Vai te ajudar, vai te ajudar com certeza. Pode adquirir, está aparecendo no seu vídeo, loja.cansaonova.com É isso. Gostou do conteúdo? Então deixa o like, deixa o joinha aí, compartilhe, tá bom? Divulgue, para que esse programa chegue a muitos corações, a muitos casais que estão precisando. E Deus abençoe você, né? Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Forte abraço! Forte abraço!